Que bênção! Eu usando aqui as mídias sociais do Valdeci Aguiar, e hoje ele esteve aqui conosco na live das 15 horas, cantando, testemunhando, se emocionando. A gente foi uma honra. Glória a Deus! Pastor Josias, eu que agradeço o momento lindo aqui nessa live, muito especial. Queria até pedir para a nossa cinegrafista especial, a Júlia, filmar o pessoal aqui. Filma o pessoal que está aí. Muito lindo, que participou. Foi uma alegria muito grande, Pastor Josias. E vamos convidar todo mundo, eu espero a partir de hoje começar a fazer isso, né? Porque todo dia fazer um vídeo, colocar no Instagram, no YouTube. Esse formato acho que é para o Instagram, né? E vou fazer um, todos os dias eu quero fazer, levar uma mensagem de Deus para você. E queria pedir para as pessoas que gostam do nosso trabalho, que olhem por nós, que estejam juntos conosco, nos ajudem. Assista o Pastor Josias todos os dias e também entra lá nas nossas redes sociais, tá? Deus abençoe. Vamos cantar um pouquinho para isso? Vai, vai lá. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu. Já deu tudo certo. Com fé em Jesus, já deu tudo certo. Deus te abençoe.